Dois eventos realizados ontem na capital catarinense, tratando do mesmo dilema enfrentado pela população, continuam dividindo as autoridades, os técnicos e os parlamentares. Trata-se da decretação e não de lockdown por 15 dias continuados. Proposta que foi formalizada pelos órgãos de fiscalização e controle e mereceu contestação do Poder Executivo, que preferia optar por medidas restritivas, sem o fechamento total das atividades não essenciais. As entidades empresariais, a começar pelas federações estaduais, tiveram imediata reação, respaldando a decisão do governador. E reiteraram a mesma posição nos últimos dias. Ontem, o COFEM, Conselho das Entidades Empresariais, formado por sete federações, voltou a enfatizar que a origem da contaminação do Covid em Santa Catarina não está nas atividades econômicas e produtivas, mas nas festas, baladas, encontros sociais e aglomerações. E reiterou a necessidade de aceleração do plano de vacinação e mais fiscalizações para impedir exatamente aglomerações e aí conter o avanço explosivo do coronavírus. Na manhã de ontem, o governador reuniu-se com o prefeito dos principais municípios. Decidiu apertar mais as medidas restritivas, mas sem o lockdown total de 14 dias continuados. Optou por uma solução intermediária, deixando o fechamento mais rigoroso para avaliação local dos respectivos prefeitos municipais. Novo decreto vai restringir no estado atividades sociais e serviços prestados por bares e restaurantes, entre outros. A discussão sobre o lockdown predominou também ontem à tarde na sessão da Assembleia Legislativa. Nos debates entre os parlamentares, a maioria se posicionou contra o lockdown total continuado. Deputados do PT, contudo, opinaram que o fechamento total poderá ser alternativa para conter as contaminações. Duas intervenções diferenciadas criticaram a proposta de lockdown com argumentos diferenciados. O deputado estadual Kennedy Nunes, do PSD, disse textualmente sobre a polêmica proposta. As entidades públicas que pedem lockdown de 14 dias deveriam descontar os dias parados do salário dos servidores. O governo decretou desconto do dia do salário. Está muito fácil para essas entidades públicas, para esses órgãos, pedir o lockdown, porque o salário está garantido. Já a deputada Paulinha, do PDT, ex-lito do governo, sustentou. O lockdown não vai salvar vidas e vai fechar o comércio, punindo apenas os microempreendedores individuais. Portanto, no balanço, identifica-se, conclui-se que a matéria é muito complexa e divide também até a opinião dos especialistas. Muito obrigado e um grande abraço a todos.